Fala Megas, tudo bem com vocês? Eu sou a Valéria, eu sou o Kael, eu sou o Luke, e hoje nós estamos aqui na praia com esse desafio, o desafio do castelinho de areia. Isso mesmo, e como vai funcionar o desafio? Cada um de nós vai ter que escolher um castelinho de areia, e o que será que vai ter dentro? Qual vilão? O que será que vai ter dentro desses castelinhos? O que será que vai acontecer com a gente? Não sei, mas a gente vai cumprir esse desafio. Isso mesmo. Bora lá então. Vamos lá. Então Valéria, quem vai ser o primeiro? Eu posso começar, eu posso começar porque estou muito curiosa. Tá, tu vai na primeira. Estou com um pouco de receio, de medo, mas eu estou curiosa também, o que será que tem dentro desses castelinhos tão bonitinhos? Eu não sei, mas eu vou escolher um, e vamos dar o que tem e o que vai acontecer, né? Então Megas. Então, vai escolher um agora. Mas não esquece da palavra chave, hashtag Megaloucos ativar. A palavra chave é hashtag Megaloucos ativar, ok? Bora lá então. Volta a escolher, Valéria. Eu achei que eu achei o mais bonitinho de primeira, eu achei esse aqui bem perfeito, mais ou menos. É, acho que eu vou escolher esse aqui. Tá, então tu vai abrir esse. Esse aqui. Uuuuui, meu Deus. Que ser... Olha o suspense, olha o suspense. Ai meu Deus. E se alguma coisa que vem e me pega? A gente não sabe se vai ter vilão aí, qual vilão? Será que é fundo o buraco? Não sei. Mas eu vou... Vamos ver. Tô curiosa pra saber. Meu Deus, eu tô vendo alguma coisa aqui vermelha. Olha só, Luke. Olha aqui. Olha aqui. Mas o que que é isso? Não sei. Que estranho. Olha aqui, Gael. Olha. O que será isso? Tá bem enterrado, bem enterrado na areia. Como que eles vieram aqui e fizeram isso tudo? Meu Deus, Luke. Quando veio uma mensagem no meu celular, eu não acreditei. Que os vilões estavam aprontando com a gente. O que que é isso? O que que é isso? O que que é isso? Eu tô passada. Nossa, vai até lá o fundo do mar. Puxa, puxa, Valéria, puxa. Ih, tá enterrado, tá muito enterrado. Olha só. Tá demais. Isso parece sangue. Meu Deus. Não. É uma mão, Valéria. É uma mão. É uma mão. É uma mão. Valéria, de quem será esse vilão? É do Pennywise, Luke. Pode ser do It. É do Pennywise, sim. Pera. Você passa? Alguma coisa acontecendo comigo. Ah! Onde é que tá Valéria, Valéria? Não sei. Ela desapareceu. Meu Deus. Como é que eu vim parar nesse bueiro? Fedorito? Por quê? Não tem ninguém aqui. O It. Não tem ninguém aqui. E ainda com essa mão horrorosa. Não é possível. Será que ela vai me possuir? O quê? Que risada é essa? Não acredito. Será que o It está aqui? Ai, não é possível. O que será que vai acontecer comigo aqui? Negas. Eu tô com... O It. Não me faz mal. Não me faz mal. O que você quer? O que você está fazendo com a minha mão? Eu? Eu achei ela. É a mãozinha. É a mãozinha do Jorge. Ah! O quê? Ah, tá aqui no ojo. Pega. Ai. O que você vai fazer comigo? Meu Deus. O que? Ele tá comendo aquela mãozinha na minha frente. Ravaneira, voltou. Meu Deus. Ai, tô tonta. Galera. Megas. Era o It. Era o Pennywise. Era o It. Eu fui aparecer lá em umas dunas. Num lugar deserto. E aí começou aquela risada. Era o It. Ele pegou e queria aquela mão. Ele levou aquela mão. Mas graças a Deus. Ele não fez nada comigo. Ele me liberou. Assim que ele pegou a mão. Nossa. Será que vai acontecer com a gente também? Agora e vocês. Boa sorte. Vai, Gael. Tô ao próximo. Tô ao próximo. O meu desafio. Vai, Gael. Boa sorte. Agora é contigo. Tá. Vai, Gael. Escolhe. Vai, olha bem. Analisa pra o que tu gosta mais. Procura. Vai, boa sorte. Qual? Tu vai escolher esse aí? Cuidado, Gael. Cuidado. Vai devagar. A gente não sabe o que pode ser. Abre devagarinho. Vai. Isso. Vai. Pode ter um vilão muito malvado aí. Meu Deus. Vai, vai, vai. A gente já conhece todos os vilões, né, Gael? Mas... Olha ali. Olha. É o Sonic. É o Sonic. É o Sonic. Sonic branco. Que demais. Mas ele é um vilão. Ele não é vilão, Gael. Tu ganhou bonequinho. Ganhou, Gael. Que sorte. Nossa. Tu ganhou bonequinho. Muito bom. Mas será que ele vai para algum mundo? Eu acho que não. Porque ele não pegou nenhum vilão. Nossa. Muito bom. Bom, agora é a tua vez, Gael. Ai, ai, ai. Agora é minha vez. Vai. Vai. Qual será que eu vou pegar? Vai. Ai, ai, ai. Vai, Luke. Agora é contigo, Luke. E agora, Valera? Qual que eu vou escolher? Tem vários aqui, né? Vê que tu gosta mais. Faz que nem a gente, né, Gael? Eu acho que eu vou pegar esse aqui. Será? Olha só. Ele tá bonito. Não, não, não. Eu vou trocar. Vou pegar esse aqui. Ai, meu Deus. Esse aqui eu vou pegar. Tá, então. Boa sorte. Meu Deus. Ai, tô curiosa. Qual será o vilão que pode aparecer aqui? Tô muito curiosa. Vai, Luke. Vai, vai. Olha aqui, olha aqui. O que, o que, o que? O que é isso? Eu não estou enxergando nada. Eu estou no futuro. Olha só. Mais um osso. É um osso. É sim. Mas tá enterrado. Credo. De que será que é? Nossa. Tá enterrado igual o meu. É um osso. De quem? De que será? De quem será esse vilão? Eu não consigo imaginar. Eu não tenho noção. Ai, tem alguma coisa acontecendo. Ai, Luke. Agora é tua vez. Eu não acredito. Ai, Luke. O Luke sumiu. Desapareceu. Meu Deus, Megas. E agora? O que será que aconteceu com ele? Ele? Será que tem mais alguma coisa por aqui? Eu acho que não. Que lugar é esse? Olha. Tem mais ossos. De quem será isso aqui? De quem será o nome? Eu acho que é o carto dog. Tá vindo um monte de carto dog. Acho que eles querem um osso. Já sei. Eu vou jogar o osso. E eles vão correr atrás. Cartão dog. Vem. Vai. 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 Voltei. Tu voltou. Eu estava preocupada. O que aconteceu? Vocês não imaginam de quem era aquele osso. Quem era? Quem era? Quem era? Era do carto dog. O que? Carto dog? Eu tive que escapar dele porque ele estava atrás do osso. Meu Deus. E o que eles fizeram? Eu não sei. Ele correu atrás de mim. Que horror. Nossa senhora. E agora? E agora? O que a gente faz? Será que tem... Ai. Meu Deus. O que é isso? Tem alguma coisa aí, Luke? Olha o Fred. Meu Deus. Mas é um boneco. É um boneco. Do Fred? De quem, Gael? Mostra aí. Do... Não. Essa aqui é a do Golden Fred. Do Golden Fred? Valera. O que é isso? O que que tu fez, Valera? Eu acho que a gente vai pra outra dimensão, Luke. O que é isso? É um monte de caveirinha. Valera, tu quebrou mais um castelinho. Não era pra fazer isso. Negra. A gente precisa encerrar. Vão deixando muito, muito, muito like. E o principal. Se inscreva no canal pra não perder mais nada. Então se inscreva. Agora. Não se esqueça da palavra-chave. Hashtag Megaloucos ativar. E vamos lá. Megaloucos. Ativar. Ativar.